Evento de Páscoa começou no Brawl Stars e olha só o que temos aqui, Nani Sininho, que linda, cara. Olha que bonito esse design, finalmente uma skin pra Nani, né? Fazia muito tempo que a gente não tinha. E olha só, gente, as skins agora estão vindo com perfis, né? Agora... Olha só, agora que eu percebi que a luzinha, aquele brilho que tá atrás do perfil, ele tá... não tá no meio certinho, tá ligado? O perfil, na verdade, que tá errado, ele tá um pouco mais pra baixo e um pouco mais pra direita, né? Ele não tá centralizado certinho. Vamos aqui no campo de treinamento pra ver os efeitos desta Nani. Inclusive, temos coisas novas, missões novas, já já vou ver, né? É, os ovos no final, eles se quebram. Quando acerta, eles se quebram todos juntos, né? É, uns confetinhos aí que saem no final. E aqui é o Pipi. Pipi é um ovinho. Ele fica completamente azul, saindo confete atrás também. E quando ele acerta, vocês viram? Sai sempre serpentina. Missões. Temos duas, vença cinco batalhas em combate solitário. E outra, vença cinco batalhas em combate duplo. Uma dá um pin e a outra dá spray. Então vamos fazer essas missões aqui, ó. Vamos ver o que temos aqui também. Ah, tá com o modo ovo. Vamos ver isso, como funciona. Eu vou no solitário primeiro. Vou trocar o Brawler, né? Porque pelo amor do Chester, não. Vamos ver aqui como que tá esse modo de ovo. Olha só. Até agora não. Nenhum ovo aqui é à vista. Então vamos pegar essa caixa. Queria ver os ovos. Cadê? Onde eles estão? Achei que ia ter algum aqui no meio, mas não tem não. Opa! Spawna! Eles spawnam. Tem um ovo ali. Pera aí. E aí? Coletei ele. Vamos ver o que a gente ganha no final da partida. Legal, legal, legal. Ó, tem outro ali, mas eu vou focar aqui primeiro nas caixas, né? Vamos pegar ali. Tem alguém aqui? Não tem, né? Peguei mais um. Peguei dois. Tem uma Sheila aqui. Oi, Sheila. Ainda me mata, né, mano? É impressionante. Ahn, 14 moedas. Dois ovos deram 14 moedas. E esses oito... Ah, tá. Foi da partida, tá? Tá, deu 14 moedas. Mas será que tem limite de ovos? Ou você pode pegar o tanto que você quiser? Por dia. Que assim, se for parar pra ver, mano... De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Tem aquele ditado lá. Então, se você vai pegando assim, sei lá... Ahn, é 14 moedinhas, 10... É 20 ali, não sei quantas que dão por partida. Se é um número aleatório. Dois ovos são 14 moedas. Não sei se é isso, assim. Ou se é aleatório. Mas se for aleatório... Mesmo assim... Eu vi que dá pra ganhar ponto de poder, né? Também. Então, assim, é interessante. É interessante você pegar pra jogar nessa... Nesse evento agora. É um bônus a mais, né? Nas partidas. É um bônus a mais, querendo ou não. Nossa, mas tá lotado de gente aqui. Eu queria pegar algum ovo. Deixa eu ver se tem pra cá. Eu não sei se eles aparecem mais pelo meio. É, não tem nenhum ovo aqui, não. Mas assim, gente. Enquanto vocês estiverem jogando... Recomendo que não fique procurando ovo, não. Meu Deus do céu, do nada, velho. Recomendo que não fique procurando ovo, não. Joga normal, assim. Se aparecer um ovo do seu lado, você pega. Mas assim, não vai querer sair pegando os ovos. Os ovos, não. Porque, pelo amor. Você vai perder. Quebrar aqui, só porque eu quero. Quebrar aqui também, só porque eu quero. Mentira, porque eu quero... Acertar ali. Às vezes tem alguém. Nossa. Vamos ver aqui. Tem uma Sheila ali. Tô com trauma de Shelly, depois da última partida, né? Ah, não. Cara, não. Cara, não. Não, cara. Se eu morresse com essa Sheila, até dá uma travada. Cês viram? Cara, eu vou... Perder. Não, ok. Ganhamos esse segundo. Tá ótimo. Vamos ver aqui. Eu não peguei nenhum ovo, não é verdade. Não peguei nenhum, mas eu já venci uma das cinco batalhas. Eu vou vencer aqui o resto e eu volto com o pin. Bora lá. Aqui tá o pin. Ele ainda não tá animado, né? Deixa eu ver. Mandar aqui no clube. É, não tá. Deu pra ver ali em cima já. Mas vamos mandar aqui no clube pra ver. É bonitinho, mano. É bonitinho. Mas eu posso esperar pra ele animado. Deve ser bem bonito. Os ovinhos devem pular, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ó. Ó. Top. É os mesmos ovos que estão aparecendo no mapa. Bom. Agora a gente tem um spray pra ganhar aqui em combate duplo. Então, só bora. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Boa. Olha só. Peguei cinco ovos e ganhei quarenta e três moedas. Top. Mas aqui tá o spray. Bonitinho. Vamos equipar então agora essas coisas que a gente ganhou. Né? O pin. Cadê? O pin e o spray. Não. O spray tá aqui. E o spray a gente coloca... Cadê o spray? Tá aqui. Pronto. Bora testar? Bora com algum brawler também. Eu não sei se só tem alguma temática páscoa. Mas olha só também, gente. Aqui na loja temos alguns perfis novos, ó. Esses dois aqui. Temos também algumas skins de páscoa em promoção, como essas duas. Né? Tem essa aqui também. Pene o orelho da sombria. Mas não tá em promoção, né? Só tá na loja mesmo. Bom. Vou ver aqui. Eu não me lembro se eu tenho alguma skin na temática de páscoa, mas já volto. Bom. Não é temática de páscoa, mas é um coelho. Então serve. Ok. Ó o pinzinho. 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 Cadê o spray? Ai. Morto sem pegar, velho. O spray. Tá aí, tá aí, ó. Pelo menos a gente viu. Tá aí o rio. Nossa, mano. Sai. Sai, maníaco. Nossa, mano. Na moral, velho. Olha lá. Olha lá o spray lá. Que vocês tão vendo, né? Pronto. Pronto. Deu pra testar aí. Da pior forma possível. Mas ok. Fiquei prestando atenção no pin e no spray. Mas tá ótimo, gente. Tá aí. Esse é o evento de páscoa que tá tendo no umbral. Deixa eu ver se não tem mais alguma coisa não, né? Deixa eu ver missões. É, não tem nada não. Tá tudo certo. Bom. É isso aí. Obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui o vídeo. Nos vemos no próximo episódio de Braai. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho